Oi Capis! Hoje eu vim fazer uma que fala com vocês sobre algumas coisas que me irritam muito nesse mundo de internet e trazer um pouquinho de reflexão, porque... Ai, às vezes a gente precisa dar uma desabafada. Não, 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 não sobre não, minha filha. Você vai tirar o tripé. Olha quem tá querendo participar do vídeo. Ai, demônia! Brava! Adorei isso aqui, eu ganhei. Ai, tava ansiosa para usá-lo no tutorial. Ai, que linda! Tô usando esse Magia de Unicórnio da Colos, acho que a febre disso aqui já passou, porque hoje em dia o público quer mesmo aqueles negócios da farsalha, os negócios caros. Ai, gente, não encosta isso aqui na pele, tá? Porque como é um conta-gotas, é pra você não meter a mão no produto, tá bom? Isso aqui eu sinto que, como a minha pele é seca, ele até dá uma segurada assim, mas não é ela mil mundos, mil amores. Comprei essa espandinha aqui na Sephora, é da própria Sephora. Gente, eu amo esse negócio aqui, porque eu me nego pagar um monte de dinheiro numa Beauty Blender, eu não expondo a cara. A luz vai ficar oscilando, vai ficar passando um carro de som, vai ficar passando um carro do ovo na rua, não tem jeito, a minha rua é barulhenta. Eu trago pouco tutorial de make pra vocês por vários motivos. Essa base aqui é a L2 da Ruby Rose, eu uso ela pra gravar vídeo, geralmente eu não saio com ela porque ela me dá espinha. Aí, como é só pra gravar, depois eu limpo, tiro ar da cara, pra mim é tudo bem, mas não sei porque ela me dá espinha. Apesar de que essa formulação nova até que não tá dando muito, e outra eu tô usando ácido na pele, né? Então espinha geralmente não tem no rosto, tem no meio das costas, às vezes. A gente trabalha produzindo conteúdo pra vocês, pensando naquilo que a gente gosta de fazer, mas não adianta a gente só postar aquilo que a gente gosta de fazer, sendo que aquilo não vai fazer a gente pagar as contas no final do mês. Então a gente precisa fazer um vídeo com uma chamada diferente, com uma coisa diferente, um conteúdo que não necessariamente é algo que, uau, é super gostoso e prazeroso da gente fazer. Eu mesma não gosto muito de fazer maquiagem porque eu sinto que, assim, as minhas makes são muito simples, são muito caseironas. Perto, vai ficar mais claro, tá? Mas depois eu dou uma corrigidinha. Perto daquilo que as outras blogueiras fazem, porque parece que é uma competição de quem consegue fazer uma thumbnail, uma miniatura mais chamativa, passando trocentas cores de corretivo na cara, corrigindo a cara com batom, usando produtos assim... Tão caros, mas tão caros, produtos que você nem consegue encontrar no Brasil. E são absurdamente caros e quando a gente assiste aqueles vídeos, você fica com vontade de comprar, você fica com vontade de ter, geralmente. Mas a Glace de hoje em dia, tipo... Sabe, assim, cara, qual a necessidade disso? Eu vejo que eu tenho muito produto na minha casa que eu não uso e que eu ganho, ou que as marcas me mandam, ou que às vezes eu compro. Só que eu não uso, aí eu fico com super peso na consciência de comprar mais um batom, porque é um tom da tendência, porque é uma marca nova, que vale a pena testar e... Sendo que eu já tenho muita coisa. Eu acho que não tem necessidade de eu ter mais de duas bases. Por exemplo, eu trabalho com beleza e pra mim não existe a menor necessidade de eu ter mais de duas bases. Uma pra gravar vídeo, uma pra fazer alguma outra coisinha e a outra pra poder ir pra um evento, uma base que dura mais. Ah, Glace, mas resenha, traz pra gente interessante, sua opinião interessante. Então, vocês querem ouvir minha opinião mesmo? Eu acho que a gente consome demais, a gente trabalha demais pra comprar coisas que a gente não precisa. Eu acho que é um consumismo desenfreado, de produto novo, isso novo, isso novo, isso, aquilo importado, isso, aquilo não sei o que, que eu... Eu não gosto. Eu acho extremamente tóxico pro nosso dia a dia, assim. Então essas makes que eu vou mostrar aqui pra vocês, tem um monte que tá vencida. Não usem coisas vencidas, mas no caso eu não posso jogar fora. Tem coisas que eu comprei, que eu ganhei, mas assim, eu já olho aqui pra bancada de coisas que eu tenho que usar com vocês e acho um absurdo, sabe? Ah, e o corretivo, gente? Olha a minha cara, você acha que eu preciso corrigir mais o quê? Por que que o povo pinga tanto corretivo na cara? Eu não vejo necessidade, pelo menos na minha pele. Você tem necessidade? Ótimo, usa o seu corretivo. Eu não vejo a menor necessidade, a menor necessidade de eu passar corretivo em lugar nenhum aqui. Ó, tá até mais branca. Parece que eu tô mais branca, gente, mas é a minha cor mesmo, ó. Usar essa paletinha da Meca, que é a bichinha guerreira. Tenho ela há mais de um ano e eu só uso ela, porque eu não vejo necessidade de comprar outra coisa. Eu até tenho outras coisas ali, mas geralmente eu acabo deixando de lado, porque se é novinho eu acabo doando, porque, né? Eu uso esse pincel fofinho que eu tenho há mais de, sei lá, uns 6 anos, 7 anos que eu tenho esse pincel da Sephora. Nem sei se ainda mente, mas basicamente o que eu vou fazer é só um esfumadinho. Hoje eu vi um vídeo da Laura Brito. Gente, eu amo o conteúdo da Laura. Eu assisto sempre que dá vontade, sempre que posso. Porque ela me faz ir muito e eu acho que ela, dessa geração nova de influenciadoras, ela é muito espontânea, ela é muito engraçada. E aí, nesse vídeo novo, ela tava toda emocionada, peguei o roxinho aqui mais escuro, tá? Ela tava toda emocionada porque ela conseguiu comprar makes da Farsali, makes da Huda Beauty, que são makes muito caras e que não tem no Brasil. E aí, no final do vídeo ela fala, ah, acredito em vocês, vocês também podem um dia realizar o sonho de vocês, que era o sonho dela ter aquela make. E aí eu pensei, cara, eu não tenho grana pra comprar essa make e ela não é meu objeto de desejo, mesmo eu trabalhando com beleza, mesmo existindo uma pressão pra que eu tenha esses produtos e consiga produzir e reproduzir o que tá na tendência, principalmente no Instagram. Mas não me toca esse tipo de conteúdo, não é pra mim. Porque eu acredito que existem outras coisas que a gente pode consumir que agregam muito mais no nosso crescimento como humana, como uma pessoa que não vive pra consumir, do que simplesmente você poder ter coisas. Entende o que eu tô falando? Vou pegar essa cintilante aqui com o dedinho mesmo. Lá no meu Instagram, eu falo muito sobre autoestima intelectual com vocês, formas de vocês continuarem aprendendo coisas, mesmo vocês não estando mais num ambiente de estudo, num ambiente acadêmico. Principalmente pra melhorar a questão do... Como você se sente por fora de um assunto, quando você se sente inferior porque você não consegue acompanhar, seja política, seja coisas sociais, seja qualquer assunto do tipo. E aí eu sempre recomendo alguns podcasts que são como programas de rádio, onde tem a pessoa que faz o programa e ela traz alguns convidados pra debater algum assunto, ela traz alguns especialistas pra poder apontar coisas que nós não sabemos ou que, enfim, é da alçada dele. Acho que tá ótimo, não precisa de mais nada nessa make. Vou escurecer aqui mais um pouquinho. Esse delineador da Sephora, ele é maravilhoso. Acabamos, eu compro outro. Acabamos, eu compro outro. Acho que é o melhor delineador que eu já usei. Sujou a porra toda. E aí, um dos podcasts que eu mais escuto é do Ivan Mizanzuki, o Anticast. Tem no Spotify, inclusive. Pra quem não tem Spotify, tem no site, tá? Anticast.com.br ou é .com, não sei. Anticast. Anticast.com, não sei. E aí, ele trouxe... Ai, gente, calma aí que o delineador não dá pra falar e delinear... E aí ele trouxe uma convidada maravilhosa que é como se fosse uma especialista em bolsonarismo, o fenômeno bolsonarismo. Não ligo pra quem você votou, tá? Pra mim não faz diferença, X. É... Eu acho que essa altura do campeonato tá todo mundo lascado igual, né? Então, assim, só tô trazendo aqui uma análise de uma pessoa especialista no assunto, que estudou há muitos anos, que é professora universitária, que roda o mundo dando palestras. Ela fez uma série de palestras nos Estados Unidos sobre o fenômeno de bolsonarismo. É isso, tá? Ela fez um estudo de acompanhamento de uma comunidade por anos, uns 10 anos, desde a era Lula até os tempos atuais e ela trouxe reflexões muito interessantes sobre a questão de política e consumo. Que muita coisa que cresceu do bolsonarismo aconteceu porque antes você tinha a ideia de que as coisas estavam melhorando. você agora tinha menos imposto pra comprar eletrodomésticos, você tinha uma gasolina mais barata, você tinha menos imposto sobre... Enfim, bens de consumo de uma maneira geral e você tinha mais dinheiro circulando, tinha muito investimento na economia de uma maneira geral, a economia estava num período favorável e você podia comprar mais coisas. Então, a ideia de ascensão social de melhoria era baseada naquilo que você pode comprar. E isso é muito importante pra sua autoestima como um ser naquele meio. Só que foi só isso. Sabe, você não melhorou o suficiente educação, você não melhorou o suficiente segurança, você não melhorou o suficiente cultura, lazer e outras coisas que não sejam agregadas ao negócio do comprar, do poder ir ao shopping, do poder comprar o carro, poder comprar aquilo. Então, é só comprar, comprar, comprar e aí na crise econômica você parou de ter um acesso tão facilitado a esses bens de consumo. Então, aquilo que antes era visto como salvador dos pobres, que vem aí a questão do PT, a questão do Lula, ele passa a ser uma figura odiada por conta de tudo aquilo que a mídia expôs, tudo aquilo que aconteceu também. Existiu o fato de que aconteceram coisas ligadas à imagem do Lula, ligadas ao PT, ligada à corrupção. Mas toda a crise ela vem quando você não pode mais comprar aquilo, aí você busca um salvador. Uma pessoa nova, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que promete, uma pessoa que usa as mídias sociais e usou muito bem as mídias sociais pra poder fazer a sua pré-campanha muitos anos antes das eleições. Então, tem essa coisa do consumo, entende? Então, por mais que eu seja uma influenciadora de beleza e que eu esteja aqui pra fazer resenha de produtos e coisas, eu quero fazer, eu tô aqui, eu imagino que eu tô aqui, não só pra melhorar a sua autoestima, mas pra poder mostrar naquilo que o seu dinheiro pode realmente ser investido e valer a pena, já que você gosta de se ver arrumada, gosta de se ver maquiada e gosta de comprar certas coisas, não tem nada a ver com sua vida, você compra aquilo que você quiser e eu tô aqui pra te ajudar você a não desperdiçar dinheiro. Eu gosto de me ver assim, pra ter uma paz com relação a uma influência sobre o seu consumismo, entende? Vou clicar mais um roxinho aqui... E, gente, a gente não tá num momento de oba-oba, tem muita gente desempregada, eu recebo tanta mensagem de seguidora... não é tanta não, mas eu recebo, pra vocês terem noção, eu recebo mensagem de seguidora desempregada pedindo ajuda pra indicar emprego, alguma coisa do tipo, e eu sou freelancer, tem meios que eu recebo bem, tem meios que eu não recebo nada, dependo do dólar, e aí ficar vivendo num mundo de fantasia, te incentivando a comprar coisas caríssimas pra dizer que é pra levantar a tua autoestima, não, pra mim não tem nada a ver. Desculpa, gente, pra mim não tem nada a ver esse negócio de eu vou te ensinar a maquiar pra você se sentir mais bonita e tal. Pra mim você realmente só maquia, maquia a autoestima da pessoa, porque a autoestima não tem a ver com a habilidade da pessoa de se maquiar. É claro que é melhor, é claro que tem uma certa influência. Então esse discurso de falar que a influenciadora de maquiagem, ela tá aqui pra ajudar a autoestima da mulher, pra ela se maquiar, se sentir mais bonita, cara, pra mim a autoestima é muito mais do que as habilidades de uma pessoa a aprender a se maquiar. Pra mim é saber como é que tá a autonomia financeira dela, se ela tem comida em casa, se o transporte dela tá digno, se ela consegue ajudar a família dela se precisa, se ela tem um esposo ou uma esposa que respeita ela, se os filhos dela tão numa boa escola. Porque senão o que a gente faz não é levantar a autoestima de ninguém, é fornecer entretenimento. A menina vê como a gente se maquia, como a gente vai pra festas, como a gente faz isso, faz aquilo outro, sendo que aquilo é totalmente fora da realidade dela, da realidade de vocês. Tá entendendo o que eu tô falando? Então não vem me dizer que a gente trabalha só com a autoestima de vocês. Aliás, com a autoestima como uma coisa principal. Pra mim é entretenimento. Até porque ninguém faz um reboco desse aqui no dia a dia. E ninguém tem tanta festa assim pra ir que precisa fazer um reboco desse toda semana. Pelo menos não na minha realidade. Olha que eu sou o que eu sou um influenciadora de beleza. Eu não me maquio assim com a frequência. Faço vídeo sem maquiagem. Faço vídeo com a cara zoada. Principalmente lá nos stories do Instagram. Me segue lá que eu consigo ter uma interação muito maior com vocês lá. Falo os dias que eu não tô bem. Mostra a minha realidade pegando um ônibus. Não, tipo, falar que eu sou superior com a minha realidade porque eu dependo do transporte público. E aí eu recebo aqueles feedbacks de Gleice. Eu gosto de você porque você mostra a sua realidade. Você é gente como a gente. É simplesmente porque eu acho que existem outras formas de eu fornecer conteúdo e entretenimento. A não ser esfregando um padrão de vida. Um padrão de consumismo. Que eu não ostento. porque não faz parte de mim. Por isso que eu não gosto de fazer estreia de maquiagem. Por isso que eu não gosto de trazer tanta coisa assim. Sabe? Inclusive, vocês estão gostando desse formato de eu ficar trazendo as reflexões, coisas que eu aprendo, coisas que eu escuto e tal aqui pro canal? Porque se for pra fazer vai ser assim. Eu só consigo fazer conteúdo assim se eu for agregar alguma coisa na vida de vocês. Eu não consigo só trazer a maquiagem. Não consigo. Se for pra fazer um contofino e faz bem vai ser assim, entendeu? Não tem como. A cola que eu mais tenho usada é essa Eye Envy Kiss by New York. Eu amo essa cola. Ela fica transparente. Sensacional. Bem aqui com a paletinha de contorno. Só que eu vou pegar esse tom mais escurinho. Não base aqueles contornos cremosos. É, cremosos antes. Não sei. Nunca usei. Não era. Não era. Não era. Não era. Não era. Eu posso afinar meu nariz. Acho feio. Não é que eu acho feio. É que, cara, meu nariz é... Ele é redondinho, ele é achatadinho, ele é gordinho. Paciência. Perdei da minha avó. Não acho ele feio. Não sei que que mania é essa de ter beleza saciada a traços finos. Vou usar aqui um pózinho translúcido da Vult. Todo mundo fala no tal de pó banana, mas eu não vou comprar enquanto o meu não acabar, então... Achei. Ah, e muita gente fala assim também em inglês, se você não segue uma ordem, não é a pele primeiro... Não sei o quê. Ai, gente. Me deixa. Pra mim dá certo assim. Agora eu vim com o blush. Depois com o iluminador. Esse aqui é o Peach da MAC. Relíquia, gente. É isso que eu falei que tava vencido, era isso aqui. Você vai conduzendo esse aqui, né? Iluminador. Eu uso esse da Miss Rose e ganhei da amiga minha. Você compra em loja de cosméticos, feira. Amo a feira. Ó. Ai, eu amo esse iluminador. Tem um fundo dourado. Tem um fundo dourado. E o batom é esse... Marron... Marron-li. 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 Da Candice Perenice. Marron-li. 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 das coisas que eu usei foi coisa nacional. Gente, hoje tudo isso aqui que eu usei, vocês conseguem, de importado que eu usei, vocês conseguem, de uma qualidade muito parecida ou igual, ou superior, com coisas nacionais e muito mais baratas. Com exceção do delineador. Se alguém tiver um delineador nacional bom pra me indicar, opaco, bom assim, sem ser de pastinha, porque eu moro em Brasília, onde pastinha seca muito rápido, me indiquem, porque pra mim esse da Sephora, realmente eu nunca achei esse misturo. Deixa eu dar volume nesse cabelo agora, né, porque ninguém merece. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Acho que a make ficou linda, mas principalmente eu me senti muito bem gravando, trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Aceito sugestões de fontes de informação, de temas, de outros podcasts, de coisas que eu acho que são legais pra gente falar e vocês aprenderem um pouquinho, vocês trocarem informação comigo. Me segue também no Instagram, que eu vivo trazendo conteúdo novo pra vocês por lá, e aqui nos stories eu consigo conversar melhor com vocês e tudo mais. Gente, beijo.